E aí rapaziada ligado no canal MBP, estamos vindo aqui hoje com mais um vídeo aqui para o canal e como vocês viram aí, bom, pelo menos quem acompanha o canal aí de algum tempo, né, eu não venho postando vídeos tivemos alguns problemas aí, né, primeiramente com a questão das enchentes aí que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, né a nossa casa, a minha casa da minha esposa, né, foi atingida, né, a gente morava na cidade de Eldorado do Sul e eu fiquei um tempo aí sem gravar vídeos, né, inclusive até postei um vídeo do Red Dead aí recentemente que não deu muita visualização, mas mesmo assim está aí, está no canal, também postei um vídeo lá de um jogo de moto lá meio tosco, né, também, que eu também não curti muito, mas dei muita risada no vídeo também vou deixar aí no card aí para vocês estarem assistindo, né e é o seguinte, esse cenário aqui é meio provisório, né, tem uma janela aqui, tem o pisca-pisca aqui, né época de Natal, né, Natal chegando, tem que ter, né a gente se mudou recentemente agora para Guaíba então a gente, a gente está em processo ainda de mudança, então vocês podem estar escutando aí, a minha voz aí pode estar dando um pouco de eco, né porque o quarto aqui, ele está meio vazio, né, só tem a escrivania aqui com o nosso PC Gamer aí que também tem montagem dele aí no canal se você está chegando agora, vou deixar aí no card também a montagem do PC falo tudo sobre as peças ali que a gente adquiriu ali no AliExpress e tudo mais, né então, basicamente, é isso, manos faz alguns meses aí que eu não jogo o eFootball, né eu até gravei um vídeo aqui, anterior aqui, fazendo uma gameplay aqui na no evento aí que está tendo aí contra a IA, só que acabou que o vídeo deu todo errado ali não deu para postar, né, manos eu achei que eu estava jogando no modo lenda ali e estava no profissional então, já sabe, né, saiu um saco de gols lá que não compensou, né, a gameplay ganhamos alguns jogadores aí no evento, né, vamos pegar eles agora aqui e a princípio, manos, eu quero já agradecer, né, a todos os inscritos aí do canal porque recentemente aí batemos a marca aí de dois mil inscritos, né fizemos aí mil inscritos só no ano de 2024 isso é excelente, né, o canal aí está se aproximando de oito anos aí, desde a sua criação, né foi muito dura a batalha até aqui, né, mas finalmente o canal está monetizando aí a gente está ganhando um troquinho já com os vídeos, né tem tutoriais aí no canal se você tem um controle genérico aí o vídeo mais assistido do canal aí tem 80 mil visualizações aí que é configurando, né, um controle genérico então, se você tem aqueles controle de padaria, né, um joystick de padaria você pode estar indo lá assistir o vídeo também que vale muito a pena, manos é o vídeo mais assistido aí do canal também tivemos aí o vídeo da EA Play, né, que bombou muito, né e o conteúdo, né, que era o conteúdo principal aí do canal que é o Oi Futebol, fui deixando de lado aí os vídeos começaram a dar poucas visualizações, né mas eu vi que tem muitos inscritos que vieram, né, através dos vídeos de EA Futebol então hoje, né, pra comemorar esses dois mil inscritos e também as inscrições aí que vieram, né, dos vídeos de EA Futebol estou gravando aí hoje mais um vídeo aí de EA Futebol não vai ter nenhum conteúdo em especial aqui no vídeo, né, vai ser mais uma gameplay do que qualquer outra coisa, ainda tem mais um jogador aqui pra pegar então, eu peço aí, humildemente aí que você deixe o seu like aí no vídeo em breve, né, vão estar atualizando aí o cenário, né vou estar trazendo vídeos novos aí de hardware também de software então o canal, ele vai ser mais focado aí pra montagem e manutenção de computador aí também, né e vai ter esse foco, né, mas nós vamos deixar as gameplays de lado, né então, deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito compartilhe o conteúdo com seus amigos que ajuda muito o desenvolvimento do canal e também gostaria de convidar você que está assistindo o vídeo de EA Futebol que é porque você curte EA Futebol, né criei um novo canal recentemente que é o EA Futebol Extreme a gente está chegando lá na marca de 80 inscritos e a intenção também é monetizar aquele canal então, em breve, né estaremos postando mais vídeos de EA Futebol no canal EA Futebol Extreme e eu conto aí com a colaboração aí de todos aí que assistirem esse vídeo que vá no primeiro comentário fixado aí e se inscreva lá no canal EA Futebol Extreme, beleza? estamos com alguns eventos, eu estou suando aqui não tem ar-condicionado, não tem ventiladora estou num quarto escuro aqui porque a lâmpada queimou estou só com esse bagulhinho redondo aqui que eu não sei o nome desse troço aqui é aquela lâmpada lá de, sabe, de selfie, pá então, é esse trocinho aí que está fazendo a iluminação em nós aí e vamos ver aí o que vai dar, né, mano raramente eu posto vídeo aí também aparecendo, né então, se vocês quiserem mais vídeos aí com a câmera ligada também deixem aí nos comentários se gostarem desse desse tipo de de vídeo aí que não é muito comum aqui no canal, né inclusive até os vídeos ali de montando computador e pá só parecem minhas mãos basicamente, né é uma partezinha ali da minha cara maravilhosa e depois é só as mãozinhas ali montando o computador estamos na quinta divisão aí começou a terceira fase aí, mano isso que eu não sei que isso significa, né provavelmente é a terceira fase da temporada, não sei não sei como é que a Konami está organizando essas paradas aqui, mano mas é basicamente aí, é a terceira fase e ela vai até o dia até o dia 4 de dezembro hoje é dia 23 de novembro então a gente tem 10 dias, 11 dias aí pra tá tentando evoluir na liga e outra coisa maravilhosa, hein, manos eu estou usando meu internet com roteador Wi-Fi, né, manos então ele tá conectado ali no USB do computador porque o modem tá lá na sala, eu ainda não passei ele aqui pro pro quartinho gamer aqui, né, pro quarto do guerreiro aqui então o modem ainda tá lá na sala tem que passar os fios por cima aqui e é uma mão do caramba, né e o meu PC, ele não tem placa integrada Wi-Fi, né ele só tem a plaquinha de rede ali e a cabo então eu tenho que usar o celular aí como receptor Wi-Fi aí do PC e vamos lá, manos vamos lá vamos para a partida aí faz muito tempo aí que eu não sei o que é uma partida online o que é jogar online vamos pegar aí um adversário aí da quarta divisão estamos aí com o uniforme do Brasil, hein eu tô falado de Grêmio, né o time do coração, mas infelizmente o Grêmio tá numa situação terrível, né no campeonato brasileiro aí de 2024 quase quase sendo rebaixado com Renato Portalupe aí de no comando, né e não espero nada de bom aí até o final da temporada aí do Brasileirão e vamos que vamos, manos zagueiro o delete aqui tá pra baixo e eu não meu Deus, eu não tenho zagueiro, cara o que que eu fiz da minha vida aqui, manos iniciei a partida sem zagueiro vou botar o Costa curta de zagueiro improvisado e vou meter quem aqui na meia esquerda aqui, mano nossa, cara aqui aí eu vacilei legal é um de belly aqui mesmo aqui desanimou, hein desanimou e o ambissaca também pra baixo pior que eu não vi nem como é que tava a atualização ao vivo dos jogadores, mano só fui só botei pra procurar a partida e já era, tá ligado e eu tô com uma suspeita aí de que vamos levar um sacode esperamos que a conexão aí do do sovarzinho aí não caia, né pescoço de peru o nome do cara, é isso bacana vou botar o meu nome de pau erguido tá dando uma tamo com lag, mano eu tô sentindo lag aí tá dando uma lagada uma leve lagada só de leve o cara chutou de longe nossa meu goleiro mão de alfa não ele passou sabonete nas lubas, né pra ter espalmado essa bola lá do meio da rua mesmo que ele tenha dado o chute cabuloso aquele não era boa pra espalmar eu tô bem fora de ritmo mano não sei mais não procurem táticas aqui mano o negócio aqui tá embaçado sem contar que tá lagando mano tá lagando aqui por conta do do wi-fi vandic estava de olho chegou junto ficou com ela quer sabe neymar neymar bola enfiada entre a marcação tenta achar alguém desmarcado fez o passe obrigado meu cara inicio de jogo vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar eu não tô vendo muita ambição dessas equipes Milton parece até que tá todo mundo meio disposto a jogar com o pé é ele em marzinho pode sair no chute ah embafer sempre né sempre na banheira né cara passando shampoo sabonete ali desligado do jogo sempre ele e basicamente é isso rapaziada a gente aí teve uma mudança drástica aí né recentemente e é por isso que eu parei de postar vídeo aí por um tempo mas agora pretendo voltar com tudo aí com os vídeos né e se tudo der certo em breve aí estaremos com um cenário novo novinho folha pra tá gravando inclusive live aí no canal né o canal que viu poucas lives aí na sua história então são pretensões aí de um futuro próximo aí pro canal aí mbplayer não não perdeu tempo já matou logo a jogada fez o lançamento pra frente aposta curta Bernardo Silva Neymarzinho chutou toma 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 imbope pique olha lá mano é o Donatello primeiro golzinho aí claro ainda não não estamos numa divisão muito muito acima né então provavelmente as partidas também não não serão tão difíceis ainda mais que falta poucos dias aí pra estar terminando essa fase aqui dessa temporada não sei como definir o nome disso então provavelmente são adversários mais fracos que estão aqui nessa nessa divisão né nada contra o o não sei nem como é que se pronuncia o nome do maluco aí mas nada contra ele mas eu sei que chegando ao final assim estando nessa nessa divisão é porque o cara não ele não foca no online ou ele é ruim sendo bem sincero eu acho que é a opção 2 não não era ali cara era no meio pro Neymar e não foi ó de novo agora era pra tocar pro Neymar e não chegou ih Casemiro deixa eu passar pode ver que não tem muita tática aqui né o negócio tá meio travando aqui meio lagar não sei se esse lag também aparece pro adversário se influencia na gameplay dele também pode ser que influencie né e eu tô aqui falando que o cara é bom escanteio 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 é sempre perigoso mano não gosta das jogadinhas ensaiadas de escanteio normalmente são uns golzinhos cabulosos aí de escanteio nesse jogo ridículo aqui mano olha aí ó jogada ensaiada do maluco jogada desensaiada né mas voltou a bola pra ele muito bom chuta pra frente isso aí agora sai tocando ah cara o cara já tava em cima um bapê antes dele ir pra banheira muito bom tá embaçada mano essa travação do caralho vamos lá casa aí boa 1x0 por enquanto mano contra o pescoço de peru e é aquele negócio mano tá aí no nome do time né se quiser ver só vídeos de futebol né canal focado nisso e futebol extreme em primeiro comentário fixado beleza vamos aí pra pra segunda segundo tempo e vamos lá vamos ver o que que acontece o que que nos espera um bapê correu 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 ah mano perdeu na co mil deus velho isso aí vai pro segundo tempo com o gol de vantagem o que que acontece e aí vem o passe a bola passou o ralã está em boa posição ralã vai mandar pro gol boa chutou pra longe boa boa aí o vitatiquês bela o trabalho da defesa hein de primeira que bela finalização de primeira essa bola é dificílima de acertar eu nunca acertei né no game estou sentindo que esse vídeo aqui vai ficar meio bosta também mas esse aqui vai vai ser postado está muito lagado aqui mano lagado pra caramba ó melhorou um pouco ó lagou de novo não sei se vocês estão percebendo na gravação que está nossa que bolão hein pegou mal esse cara eu achei que que ia dar pra o passo chegar lá no embapeu ele estava livre entre os dois boa van dyke cara vai terminar 1x0 isso aqui pelo menos não caiu a conexão do jogo celularzinho aí tá tá suprindo as necessidades do da da banda larga aqui boa goleirão afastou de soco boa goleirão isso aí marcos ter stag beller não é a dele tá correndo tá certo maldo tem que partir pra cima não tem mais muito jogo pra frente neymarzinho mbappé olha o lançamento fora que já tinha dois nele ali neymar mbappé tentei devolver já tinha outro ali opa ah cara dá-lhe um voleio alguma coisa mas não essa casquinha de cabeça pelo amor de Deus aí é vacilo hein aí é vacilo hein passa essa bola isso toma não foi bem o perigo hein recuperou a bola de novo boa bola boa cara nossa que desespero que deu lá não cá aqui atrás não tá eles vão tentar encaixar o contra-ataque não é não isso é esse o jogo Milton a estratégia de velocidade do contra-golpe é o caminho rápido direto ao objetivo e direto ao gol boa wise ah cara mais pra frente rapaz era só tocar reto que o mbappé buscaram aquela bola o cara tá de ataque total hein e a falta juízo não é isso mas surgiu alguém pra salvar vai tá roubado de bola ele ditou que seria o gol certo boa chance de contra-golpe a metida de bola pra frente já foram em cima de novo chance pra imbappé boa foi boa mas não conseguiu passar pela marcação mandou por cima o Rice dá sinal de que errou pede desculpas boa acabou perdendo uma boa chance com o passe errado bem não tão bom assim ele viu uma boa opção na frente roubada de bola e por volta a chance ah para cara quem deu esse juntinho de moça que isso o Cruzeiro colocou o sangue novo em campo e ele consegue afastar a pressão abriu pela esquerda boa bola pode dar certo um minuto já cresce contra-ataque perigoso acabou 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 1x0 contra o pescoço de piru é isso aí é isso aí é isso aí mano voltamos como voltamos com vitória e a princípio o vídeo foi bem rápido deu 5 minutos de vídeo e era mais para falar que estamos de volta com os vídeos trazendo conteúdo de qualidade para vocês nem tanta qualidade assim porque aqui no cenário vocês podem ver que tem uma janela aqui atrás tem espito lá atrás também tem umas ferramentas aqui pelo chão que vocês não estão vendo mas logo logo tudo vai se ajeitar e vamos voltar com tudo com mais gameplay com montagem de pc com compras da shop do mercado livre sei lá do que então a princípio era isso por hoje espero que vocês tenham gostado do conteúdo até a próxima fiquem com Deus e falou tchau tchau tchau